Olá pessoas, e aí? Como é que vocês estão? Bom, hoje o nosso, sei lá qual episódio que é do podcast, mas é um dos primeiros ainda, porque a gente vai fazer muitos. E óbvio que a gente não poderia deixar de convidar os França. Olha, Lucas e Amanda. Parceiros de longa data. Exatamente. Para contar um pouquinho sobre a história deles, como que eles começaram, qual que é o rolê deles em relação à arte, à criatividade, enfim. Eles vão explicar tudo para vocês. O Lucas e a Amanda, eles fazem parte do... eles são os França, né? Então, eles são as duas pessoas que construíram e que são realmente os França. Uma breve, só um breve parênteses, a gente conheceu a Amanda e o Lucas quando a gente começou a gravar o nosso curso. Então, a gente buscou profissionais para realmente fazer essa gravação profissional do nosso curso e tudo mais, e conhecemos o trabalho deles, nos encantamos. E foi sempre uma troca muito bacana, né? Porque eles estavam começando, a gente estava começando também, a gente conseguiu muita experiência juntos e a gente está até hoje quase... quase três anos. Quase três anos. É, está fechando, está dando agora perto de três anos de parceria, de empresa e de amizade. Então, eles que são responsáveis por todas as aulas, gravações e edições de 90% do conteúdo que tem dentro do nosso curso. Enfim, é um trabalho excepcional, gente. Contem um pouquinho para a galera como que vocês começaram com os França, qual foi o rolê, como que tudo começou e como vocês chegaram até aqui. Posso falar, então? Bom, os França, a gente sempre fala que foi, nasceu da nossa desejo, nossa vontade de mostrar a nossa visão de mundo para as pessoas, né? Lá no começo a gente falava isso, né? Mas lá no início, voltando bastante agora na história, né? De como que surgiu, o nome em si surgiu depois do nosso casamento, que no dia seguinte que a gente se casou, o fotógrafo colocou, postou uma foto no Facebook, escreveu Os França. E aí a gente, tipo, nunca tinha se chamado, assim, nunca tinha, nunca tinha, e aí, só que até então era só eu que trabalhava sozinho, tipo, eu era o cara do vídeo e a Amanda fazia letra e tudo mais. E aí, quando a gente resolveu se unir, né? A gente fala que resolveu fortalecer, né? E se profissionalizar aquilo que a gente fazia, a gente, na hora de pensar, o nome veio na hora, assim, o primeiro nome que veio foi Os França, e aí que nasceu, que surgiu, mas também com o desejo de profissionalizar, né? Bastante, assim, o nosso trabalho, porque, como eu falei, né? A gente era muito trabalhando individualmente, a gente era muito eu, o cara do vídeo, do design, trabalhava com logo, e era meio amador, assim, querendo ou não, a visão que as pessoas tinham de mim, e aí tava num momento que eu queria aumentar o meu valor percebido, o posicionamento e tudo mais. Transformar isso numa empresa, de fato. Exato, exatamente. E no início dos França, a gente trabalhava principalmente com design, né? É. A gente começou trabalhando com design e... Vocês faziam logo, os detalhes de visual. É, fazia detalhes de visual, fazia até post pra Instagram, fazia artes em geral, assim. Mas vocês sempre trabalharam com o PJ, tipo, como vocês pegavam empresas pra criar identidade, enfim, não era uma agência, digamos assim? Ou vocês... Não, até então a gente... Porque eu tinha MEI na época, só que o meu MEI era de fotografia e design e tal, e aí eu acabava pegando as empresas, mas elas me contratavam, tipo, contratavam o Lucas, mas até então eu não tinha um nome, era só o Lucas de França. O Lucas. O Lucas que fazia vídeo, né? O Lucas que faz vídeo, que faz foto e tal, então não tinha esse lado mais profissional. Mas já emitia nota, porque tinha muita necessidade também de... As pessoas já vinham e falavam, pedia nota, assim, tudo mais. E aí eu trabalhava bem com essa criação, assim, de identidade, de logo, e por muito tempo isso foi a nossa maior receita, digamos assim, né? E aí depois que a gente começou a ter essa necessidade de ter mais trabalho de foto, trabalho de vídeo, e aí que veio esse posicionamento novo, assim, dos França. Mas antes da gente atender a empresa, a gente atendia a pessoa física, né? Também fazendo os ensaios. Então a gente se transformou muito, né? Desde que a gente começou a existir, né? Então a gente começou trabalhando com design, daí a gente fazia ensaios também de família, de casal, e depois que a gente nichou mais e colocou, não, vamos atender empresas, atender marcas, que começou a fazer mais sentido, né? Daí a gente deixou de lado um pouco essa parte de evento social, que a gente fez pouquíssimos de ensaio, para focar realmente em atender empresas mesmo. Que legal. E é bacana, né? A gente até comenta isso dentro do nosso módulo no curso, com os nossos advogados, a questão de você profissionalizar a tua empresa, né? E é justamente a imagem que você quer passar, né? Quando você começa realmente a tratar aquilo como uma empresa, enfim, né? Você mesmo, como por trás de gestores dessa empresa, transformar aquilo num negócio. Automaticamente as pessoas, os clientes, eles conseguem ter mais, uma visão um pouco mais firme do teu negócio, né? Ter mais credibilidade, ter mais segurança, né? Eu também. E eu lembro quando vocês, quando a gente contratou eles para fazer o... Enfim, o rolê todo do curso, que foram quantos? Dois meses, né? Dois meses gravando por... Dois meses intensos. Intensos. Que pareceu dois anos, assim, né? Que pareceu dois anos. Gente, todos os dias. A gente só folgava, acho que era de sexta, né? De feriado a gente trabalhava. A gente só folgava de sexta e final de semana. De resto, a gente gravava da uma da tarde e sete da noite. A gente folgava sexta? Tinha um dia da semana que a gente folgava. Ah, é? Eu acho que era sexta-feira. É, porque a gente ainda tinha em Náia, tinha alguns pedidos. E a gente tinha... Era o dia que a gente planejava as aulas também para gravar. Enfim, mas todo mundo estava começando, né? Aquela história de começar o negócio mesmo. De se profissionalizar. E a gente contratou o serviço deles por indicação mesmo, né? Então, é legal ver essa evolução. Todo mundo junto, crescendo. Enfim, é onde vocês estão hoje. E hoje vocês trabalham basicamente com audiovisual, né? Com gravação de vídeos. E fotos também? E fotos também. É, a gente fala que a gente trabalha com filmes e fotos com arte e sensibilidade. Esse é o nosso posicionamento hoje, né? A gente fala filmes, apesar de serem vídeos também. E tem essa questão, né? De o que é vídeo e o que é filme. Mas a gente chama de filme justamente porque a gente gosta de contar uma história. A gente tem uma estética mais sensível também. A gente enxerga os vídeos de uma forma diferente, né? E não só como um vídeo de um conteúdo normal, né? É um filme que a gente acaba criando porque tem o roteiro, ele é pensado. Tem todo esse processo de trabalho também. É, bem pensado ainda. E uma coisa também que acho que faz ter essa característica é porque independente, né? Do tipo de vídeo ou da finalidade, a gente vai desenvolvendo nosso olhar com o passar do tempo e chega uma hora que você, tipo, depois que você chegou num olhar, digamos, não tem como voltar, né? Não tem como fazer o que você fazia antes no sentido de, ah, vou fazer menos profissional ou menos bonito. Você só sabe fazer daquele jeito. É que nem hoje, por exemplo, vocês falarem, ah, vou fazer uma peça sem se preocupar com os acabamentos. Não tem como. Não vai ter como. E o interessante é que eles, eles se preocupam, gente, até com os, assim, com os mínimos detalhes dos conteúdos que eles postam nas redes sociais. Então vai postar um stories. Por isso que a gente não posta muito. Por isso que não posta muito. Se não é pra fazer bem feito, não faz. Então tem toda uma identidade, tem todo um visual, tem toda uma coerência no que eles passam. Porque, obviamente, né, isso tá atrelado ao que vocês ofertam como empresa, né? É o nosso portfólio. É o portfólio. Eu tava conversando hoje com um amigo meu e eu falei pra ele que ontem eu fiz um post, a gente tava num restaurante japonês, e eu falei, cara, vou postar uma foto, né? Até os stories, quando são os stories do Lucas Faka, é ele. Você sabe que é ele. Você não precisa olhar o nome, você já sabe que é ele. É bem isso mesmo, tá até anotado aqui no papelzinho, né? Como que vocês chegaram nisso, né? Nessa identidade. Porque é muito única. Às vezes eu não olho, não vejo que é o da Amanda, que é o Lucas, nem nada. Eu vejo a foto ou o vídeo. E eu já sei que é de vocês. Sim. É, e esse de ontem até a gente falou, né? É, quer dizer, a gente falou. Eu fiquei pensando, né? Fui pensando e já fui fazendo. Mas a mulher colocou, tipo, de um lado, que a luz não tava boa. Aí eu fiz questão de pegar o sushi daqui, coloquei aqui na esquerda, que tava entrando uma luz melhor. Ainda até brinquei com a Amanda. Falei, ó, ela não colocou certo. Não tava enfileiradinho, certinho. Alinhadinho. Porque diversas vezes já tiveram clientes que vieram falar com a gente e falaram assim, ah, eu vi um vídeo que vocês fizeram e eu queria que vocês fizessem igual esse aqui. Aí a gente pensa, ah, a gente pensa no último vídeo que a gente fez mais da hora, né? Aí a gente vai ver qual que é o vídeo que ela tá falando, né? Sei lá, um stories ou é um reels que a gente fez e tal, que não foi tão elaborado. Daí a gente falou, não, então agora parou. Vamos começar a fazer. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz. Seja no stories no pessoal ou nos frances, tudo acaba virando um portfólio, acaba virando. É que é a imagem de vocês, né? Como um todo. Mas só voltando ali, quando vocês estavam falando da história de vocês, né? Que da onde surgiu os frances, me veio o pensamento de, até foi uma conversa que a gente teve com os advogados. Ah, tudo bem, formalizar a empresa, mas assim, era uma coisa que vocês tinham certo, que era isso que vocês queriam. Independente se, ah, hoje a gente faz audiovisual e lá no início a gente fazia design, independe do qual caminho você vai traçar. É que no começo você tem tanta certeza que você quer aquilo, que você planta, né? Que você vai em busca daquilo, pra aquilo se tornar real. Independente se no meio do caminho você acabe mudando o foco ali em algum momento ou, enfim. Ou reorganiza, né? É, reorganiza, exatamente. Mas uma coisa é certa, você tinha certeza que era aquilo que você queria, né? Como pessoa, você sabia, não, é aquilo que eu quero, então eu vou realmente formalizar a minha empresa, vou transformar isso num negócio, isso vai ser minha fonte de renda, eu vou me dedicar a isso e fazer isso ser realmente o meu trabalho, né? Meu ganha-pão, me transformar isso em algo grandioso. É, e acho que mais que essa certeza, acho que também é aquela certeza de fazer a coisa certa, assim. Acho que a gente sempre se preocupou muito com isso. Até a gente falar, quando a gente, hoje a gente já tem, já faz mais tempo que a gente tá com essa contadora, né? Mas no início, que a gente começou com contabilidade e tal, a gente falava assim pra ela, tá, mas isso é o certo de fazer ou isso é um jeitinho? Porque a gente teve duas experiências com contadores e essa que a gente tá agora foi a que a gente mais gostou, porque a anterior que a gente teve, eles quiseram dar um jeitinho. A gente falou, tá, a gente, a Amanda vai entrar de sócia, né? Quando a gente migrou, né, do MEI pro Simples, ela, eles quiseram dar esse jeitinho, falando assim, ah, mas e se a Amanda abriu o MEI também? Daí vocês usam, tipo, toda a capacidade do Lucas, depois usou da Amanda, e a gente achou errado, falou, não, mas, né, não é, não quero ter dois CNPJs, não quero fazer isso, quero fazer o que tem que ser feito, né? Então a gente sempre teve essa preocupação em fazer o que tinha que ser feito, fazer as coisas certas, que a gente acha que os frutos vêm, né, de você, se você quer ter uma empresa que tenha um sucesso, se você não começar fazendo a coisa certa, a chance de ter sucesso é mínima, porque o mínimo que você tem que fazer é fazer a coisa do jeito certo. E partindo agora por um viés, já que a gente trouxe essa questão mais empreendedora, vocês são jovens, né, vocês começaram super cedo com a empresa também. O que que tinha de muito certo, assim, pra vocês, pra falarem assim, não, eu quero empreender, esse é o meu negócio. É isso. É isso. Meio que, não que aconteceu, né, assim, não vai, as coisas não caem, assim, né, mas vocês começaram a fazer, depois vocês falaram, não é isso mesmo que eu quero, ou isso sempre teve dentro de vocês? Eu acho que a gente, hoje de manhã, tava falando sobre isso, né, é muito uma questão de propósito, assim, até porque eu já fazia foto e já fazia vídeo, mesmo trabalhando em CLT, mesmo quando ainda não era só o Lucas. Tanto que já tinha empresa, assim, entre aspas, né, eu tinha um perfil no Instagram e falava que eu tinha uma empresa, com uma outra amiga minha que também trabalhava com design, e aí a gente já atendia as empresas, já fazia postagens e tal nas redes sociais, então eu sempre tive negócio em paralelo, assim, já com que eu trabalhava de CLT. Mas eu tive essa questão muito forte, assim, de propósito, de entender que eu nasci pra fazer aquilo e que trabalhando, né, registrado, eu não tava conseguindo fazer em 100%, né, eu não tava conseguindo dar o melhor de mim, digamos assim. E aí, quando eu saí, foi total, assim, com essa certeza, essa convicção de, não, agora eu tenho que fazer acontecer. Mas eu acho que existe um padrão, né, de, tipo, você trabalhar CLT, daí você começa a fazer em paralelo a atividade que você realmente quer e ama, e daí com o tempo, aquilo vai te exigindo mais tempo pra você conseguir progredir, né. Aí você tem que fazer as escolhas, né. Sim, daí você fala, bom, ou eu continuo, pra eu continuar e avançar com isso, eu preciso sair do meu trabalho pra eu ter mais tempo pra dedicar, e o Lucas era exatamente assim, porque ele fazia arte na hora do almoço, fazia arte quando chegava da faculdade, então ele, todas as horas vagas dele, ele tava fazendo essas coisas, então chegou uma hora que ele precisava de mais tempo pra se dedicar pra isso. E o mais louco, o jeito que eu pedi a conta foi assim, pro meu chefe, né, eu, a gente tinha feito uma viagem com a empresa lá pra Vitimarsum, e aí eu levei a câmera, obviamente, fiz umas fotos de uns cavalos lá, e aí o meu chefe viu essas fotos que eu postei no Facebook, daí ele me seguia, ele viu e falou, França, que ele me chamava de França na época, daí ele, na época não, ele me chamava de França, daí ele falou, França, meu pai gosta muito de cavalo, eu queria que você fizesse um quadro dessa foto aqui que você fez. Eu falei, beleza, né. Daí eu fiquei pensando, o que eu já não pego, faço o quadro, entrego pra ele e falo, tá vendo isso daqui que eu fiz? É isso que eu faço de melhor, então eu não tô tendo tempo suficiente pra fazer isso daqui. Eu acho que vou embora, eu acho que eu vou estar tendo que pedir demissão. Então assim, eu nem precisei pedir, eu fui, eu falei assim, ó, eu fiz esse quadro, e isso é o que eu gosto de fazer, e eu gostaria de ter mais tempo pra poder fazer isso dele. Ah, entendi, então você tá pedindo da conta, não sei o que, e daí ele deduziu e ele me, ele que me mandou embora. Incentivou. É, ele falou, não, com certeza. É, isso é super importante também, né, ter as pessoas que incentivam. É, isso, isso é, é importante, né, ter as pessoas do lado, ter as pessoas certas, né, do teu lado pra te incentivar, porque esse começo, né, esse pontapé inicial aí, essa coragem que você tem que ter, coragem, assim, entre aspas, porque é uma decisão, né, toda decisão que você tem que tomar, você fica ali, né, nos teus, nos teus incertezas, mas se você tiver ali um certo apoio, ou tiver, de repente, alguém que te inspira, não, né, não digo nem às vezes, né, você tem o apoio ali familiar, enfim, de amigos, mas às vezes alguma coisa, algo a mais que te incentiva aquilo, é muito importante, né, porque eu não me identificava também com CLT, eu já trabalhei CLT por muito tempo, mas não era aquilo que eu gostava de fazer, né, eu tinha um gás, assim, eu tinha uma vontade, eu tinha, sabe, aquela coisa de fazer, e meio que no CLT era sempre podado, 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 falei, putz, onde que eu vou conseguir fazer isso? Empreendendo, né, colocando os meus projetos pra fora, através do empreendedorismo, e realmente isso é muito importante. é, bom, mas voltando falar lá, que a gente começou lá do, da estética, onde, como que vocês se inspiram, assim, com essa parte estética de vocês, de, de ter essa identidade mesmo, né, porque, como eu falei. Ou como vocês criaram isso, né. É, como, porque vocês, a gente, numa conversa paralela aqui antes do podcast, eles até comentaram que, foi a logo, não, foi a proposta, né, a identidade visual, a estética, a parte criativa da proposta que eles enviam, né, tipo, ah, eu quero contratar um serviço X deles. Eles enviam uma proposta, não enviam, assim, no e-mail escrito, não, é tudo rolê, coisarada, quem são eles. Tem que fazer toda a informação. Tem que fazer um download, vai pesar no celular. Tem que fazer um download. Download, é aquela história toda. E, porque, né, como é que eu vou contratar um, sei lá, um serviço de audiovisual, se eles mandarem um negócio escrito no e-mail, sem uma arte, aquilo que preenche os olhos, Ou escreve no WhatsApp, né. Ou escreve direto no WhatsApp. É, sabe, assim, os mínimos detalhes, assim. Que então paga. Que então paga. Então, tudo atrelado à estética, né, tudo atrelado. Como que vocês construíram isso? Como foi essa mudança, né, porque eles falaram que justamente a identidade desses orçamentos que eles passam foram mudando conforme vocês iam mudando, né. E quando vocês sentem essa necessidade de mudança, ou como vocês construíram o, como é que eu posso falar? A identidade mesmo? Contem pra gente. Posso falar? Ah, eu acho que, antes de tudo, assim, acho que em todos os aspectos da nossa vida, a gente procura levar, assim, né, levar muito... A estética sempre importa pra gente, ela sempre vem em primeiro lugar. Então, desde, sei lá, cara, um exemplo mais bobo, assim, vocês vão dar risada, mas quando a gente for comprar, uma vez a gente foi no mercado, a gente foi comprar trigo. Farinha de trigo. Eu comprei a farinha de trigo com o design mais bonito, porque ela é mais bonita. Eu não quero saber se ela é melhor ou pior. Olha que da hora esse design. Pronto, entendeu? Tipo, na dúvida, se eu não conheço as marcas daquele produto, eu vou no mais bonito. É, exatamente. E, geralmente, o mais bonito, você pensa, bom, isso daqui vai ser melhor do que aquele que não tem estética tão, né. É, mas é igual você vai comprar molho de tomate. Você vai comprar o de saquinho, você vai comprar o de vidrinho, que tem todo um rumo à estética, né. Claro, né, tem ali o peso dos valores, mas às vezes, cara, tipo, a estética me ganha também, não sei nem, às vezes nem é tão bom, mas a estética me ganha, porque depois eu vou usar o putinho, entendeu? E tem que ser bonito, né. Mas acho que, agora falando no sentido mais de arte, assim mesmo, eu sempre tive muita referência de fora, assim, eu sempre busquei muitas artistas, muitos filmmakers, enfim, fotógrafos de fora e tentava, de alguma forma, traduzir isso no meu trabalho também. E eu sempre, como eu sempre consumi muito isso, era inevitável não imprimir isso também no meu trabalho. Então, e eu sempre quis ser diferente também, no sentido, não tipo, ah, eu quero fazer um trabalho diferente, sei lá, vou, todo mundo tá fazendo azul, vou fazer vermelho. Não nesse sentido, no sentido mais estético mesmo da coisa de... Tem uma forma diferente de fazer isso. Tem uma forma diferente de fazer isso, acho que o jeito que a luz bate, então, por exemplo, todo mundo fala que, ah, foto, vídeo, enfim, contra a luz não fica legal, é, tem que ser a favor da luz. E sendo que, na verdade, não... E ele já aprovou no... As regras, né, ele já aprovou no... Semana passada a gente gravou no workshop, ele já aprovou que é mentira, né. É, então, assim, eu acho que é muito... É aquelas regras que as pessoas impõem, tipo assim, ah, não pode fazer isso, mas por que que não pode? O tal dos... Quando eu tô perdendo a palavra, que eles não falam palavrão, né, gente? Cagadores de regra. Mas é isso. E uma coisa, acho que também, é... Que agora eu tava pensando, eu só fiz um curso online na minha vida, assim, do início ao fim, é, que foi lá... Acho que você tem que falar mais. É, que foi lá no começo, assim, da minha carreira, quando eu ainda fazia... Carreira, nossa. Mas, enfim, quando eu comecei a fazer foto de casal, e aí, nesse curso, ele falava assim, isso eu trago até hoje, assim, nos nossos trabalhos, né, que ele falava que muita gente espera o casal fazer a pose pra daí fazer a foto. E ele falou que, na verdade, a foto que você tanto busca, que você olha nas pessoas e fala, nossa, olha como é diferente, olha como é sensível, como tem movimento espontâneo, né, aquela foto espontânea. Ela acontece no momento em que você fala, vai aqui e abraça ele lá. Acontece nesse momento de transição, quando o casal sai daqui e vai pra lá nesse momento. Então, até gravando com vocês, né, quando a gente tava gravando algum vídeo falado, vocês, a hora que acabava de gravar, vocês, no final, geralmente vocês davam risada, se soltava. E eu continuava gravando, de propósito, porque eu sabia que depois eu ia provavelmente usar aquilo num teaser ou alguma coisa assim. O Lucas é a pessoa que tem mais take das Inaz, né, no Word, entendeu? Tudo ele tem. Acho que no nosso HD lá, tem lá, sei lá, tipo, 15 teras. Só da Inaz. 10 teras, é só. Você não respondeu a pergunta delas, entendeu? Eu sou assim. Mas responde você. Eu vendo, assim, o que o Lucas faz, né, ele consome muita referência. É isso que eu ia comentar. 100% do tempo. É, quando a gente vem com, né, quando a gente vem com uma ideia, ou a gente faz aquelas reuniões de, ah, o que a gente pode fazer agora, o que o Lucas traz de referência é tipo absurdo. Ele abre o tablet dele. É, ele abre o tablet dele com a canetinha. Ó, viram esse vídeo? Assim, assim, assim. Aí esse vídeo, assim, assim, assim. Aí esse que? É tudo vídeo maravilhoso. De cerveja, vídeo de carro. Exatamente, não são nada, assim, a maioria não é relacionado com, o nosso mundo, assim, mas ele, você consegue conectar com o que a gente gostaria de fazer, com essa ideia que a gente propôs pra vocês. A gente traz uma ideia macro, normalmente, né, do Lucas? Na hora, gente. Ele não fala assim, ah, eu vou pra casa, vou pensar. Não. É na hora. Ele traz o outro lado. Ou às vezes eu falo, mas é pra conseguir tempo pra lembrar ali em dois minutos. Então, mas eu acho que é isso. E é legal que uma vez eu falei pra ele até sobre a sensibilidade, né, que é a principal característica do nosso trabalho hoje. É. E eu falei pro Lucas, não amor, mas eu acho que a gente tem que, é, sensibilidade, pra mim, me remete vídeos com uma música mais gostosinha, assim, ou enfim, mais lento, né. Talvez essas músicas com essas batidas e troca de imagem rápido não transmitam tanto essa sensibilidade. E daí foi muito legal, porque eu tinha uma visão de sensibilidade dentro da minha própria empresa, e ele tinha outra. E quando ele compartilhou a dele com a minha, fez todo sentido. Porque o Lucas, assim, ele é uma pessoa complexa, entendeu? Você vai entendendo ele com o passar do tempo e desentendendo também. Ainda bem que você se conhece desde criança. É. Mas mesmo assim, sabe? Porque ele sempre surpreende. Ele sempre muda o gosto dele, enfim. E daí ele falou, amor, mas a sensibilidade não tá só no vídeo lento, no ritmo do vídeo, ou se a imagem é... Não tá no romantismo do vídeo, né. Mas tá em todos os momentos, né. Desde, tipo, eles... Por exemplo, ah, o vídeo é agitado. Mas ele pegou os takes, né, com o olhar sensível. Então não é só aquela coisa de sensibilidade, de ser calminho, de ser lento. Até voltado a uma coisa mais romântica, talvez. É. Então ele falou, a sensibilidade tá nos detalhes mesmo, de você conseguir... E eu acho que isso também acontece quando você tá ali presente, né. Isso que o Lucas sempre fala também. Quando ele tá ali na produção, ele tá ali presente. Então, se tá acontecendo alguma coisa em volta dele, que não... Por exemplo, não tava no roteiro uma cena, mas ele tá ali, ele tá vendo o que tá acontecendo, ele sentiu... Por que não captar aqui, ó, né. Por que não? Vou captar. E ele sempre usa depois. Tem um exemplo legal disso, que foi do vídeo do... A gente fez um vídeo de carro. E no dia que a gente foi gravar, era lá em Morretes, a gente saiu daqui de Curitiba, fomos pra Morretes. Chegamos lá, tava chovendo. E aí ficava... Que é uma cidade... Dá uns quantos quilômetros daqui de Curitiba? É, uma meia hora. É. Uma meia hora daqui de Curitiba. E aí a gente foi e tava chovendo. Daí, beleza, a gente tinha... Tipo, chovia durante meia hora e cinco minutos parava de chover, que era o tempo que a gente saía do carro, de dentro do carro, né, tava esperando pra chuva passar. Daí a gente filmava durante cinco minutos, voltava, ficava meia hora parado. E nesse tempo de sair do carro e voltar, a gente ficava conversando lá e tudo mais, e eu comecei a ver que no vidro do nosso carro, tava aparecendo o carro que a gente tava filmando em si do lado de fora, com o vidro meio com umas gotinhas, assim, de água da chuva, e escorrendo, assim, as gotas. E eu falei, por que não filmar isso, né, então eu peguei a cena de dentro do nosso carro, com essas gotas na frente e o carro atrás, e o carro era vermelho, então chamava bastante atenção e todo mundo sabia que era aquele carro que a gente tava mostrando. Então, e já no início do vídeo eu coloquei essa cena e ficou muito legal, e você não tem tempo suficiente pra pensar, nossa, mas nada a ver ele filmar de dentro de um outro carro, que não é o carro que ele tá filmando. Às vezes se fosse programado você não iria pensar nesse take, né, tipo, ah, eu vou dentro do carro esperar a chuva, eu vou botar água no vidro do carro pra imitar uma chuva se não estivesse chovendo. Sim. É a sensibilidade, é tipo, são referências vivas, né, são coisas que acontecem ali no rolê. Claro que tem uma programação, né, tem um roteiro. Sim. Tudo que a gente faz com eles é sempre roteirizado, desde workshops até esses vídeos mais... De conteúdos. Conteúdos sensíveis, motivacionais que a gente faz, enfim, tem um roteiro, tem uma história por trás, mas sempre tem os takes ali pegando a gente desprevenidas. É, e é legal, porque até quando vocês recebem vídeos desses tipos, com certeza vocês ficam esperando, o que será que vem, né. É, porque assim, quem tá do lado de cá das câmeras, não é fácil às vezes você posar ali pra fazer uma cena, né. E não é fácil mesmo. Não é. A gente... O Lucas começa a gravar, fala, tá bom, tem uma chicha, chega, já foi, já deu o take, né. Por incrível que pareça... Já deu o que seu tempo pra pegar, né. É, então, por incrível que pareça, não falo só da gente, né, mas é, enfim, é aquela coisa do momento, né, às vezes a pessoa não tem tanta habilidade atrás das câmeras, por mais que a gente grave aula toda hora, mas não é uma tarefa fácil, não é uma coisa, tipo, espontânea pra gente. Natural, né. Natural. Então, qualquer take é salvação. E acho que, só complementando também essa questão da estética, né, de como que a gente chegou, eu acho que foi evoluindo ao longo do tempo, mas uma coisa que eu sempre percebi e que eu tenho trazido ainda mais à tona, assim, ultimamente é, porque existe muita psicologia, existe muito pensamento invisível por trás de todas essas produções comerciais que você vê na TV, enfim, tem muita psicologia envolvida ali, até em questão, assim, da trilha, da cor do vídeo, do movimento da câmera, da escolha de lente que você usa, então tudo é pensado pra você ter uma sensação específica. As mensagens subliminares do vídeo. As mensagens subliminares. Eu acho que, ao longo da nossa empresa, a gente foi fazendo isso inconscientemente e agora eu faço muito mais consciente. Então, hoje eu coloco movimentos de câmera, eu coloco cenas mais rápidas no começo do vídeo, justamente, é pensado, é pensado porque eu quero prender a pessoa já no começo do vídeo, então por isso, pode ver, a maioria dos vídeos que a gente faz começa com agitado, depois ele vai acalmar. E aí depois acelera de novo e aí termina do nada. Olha só a tática. É, então, tipo, e esse negócio de quando você vê, pode ver o final do vídeo assim, que é muita coisa que a Apple faz também, que o vídeo vai aumentando, aumentando, aumentando no final e do nada a trilha morre. E aí logo no final. Então, tipo assim, você não consegue... Cara, você fica esperando mais, você fica com aquele gostinho de que é mais. E aí quando tiver um próximo vídeo, você fala, putz, tem mais. Exato. E eu acho que, ah, boa, isso é legal também, né, do mistério, que é uma coisa que eu sempre falo, né. Muita gente fala assim, ah, mas aí não, é tipo esse negócio do carro, ah, não tava mostrando o carro inteiro, tava desfocado. E eu falo, mas é exatamente por isso, porque a pessoa vai ficar imaginando como que é aquele carro. Até então ela não entendeu. Primeiro, esse vídeo até ele começa assim, primeiro eu mostro a roda, depois eu mostro a porta abrindo, depois eu mostro o personagem, depois eu mostro ele desfocado, aí depois eu mostro, porque tinha a ver, é o fastback, aí tem uma questão do ícone lá de um escorpião, aí eu coloco um escorpião, a lanterna do carro, aí lá no meio do vídeo que eu vou mostrar de fato o carro inteiro, que é o principal. É, eu preciso você entregar o ouro lá de começo, a pessoa fala, ah, é um carro, não quero mais assistir, né. Exatamente. Aí você fica ali preso, né, e você vai até o final. Investigado. E tem alguma tática, tipo, por exemplo, assim, o vídeo de tempo que a pessoa fica presa no vídeo, assim, que vocês consideram ou não, vocês fazem conforme vocês, o feeling de vocês? Eu gosto de ir prendendo os primeiros sete, cinco segundos ali, que é esse jogo de câmera e música e efeito sonoro que eu coloco ali no começo. Mas o tempo total dos vídeos que vocês fazem, eles não têm um limite, assim, para a pessoa assistir até o fim? Eu acho que aí depende muito de plataforma e de objetivo do vídeo, é. Então, por exemplo, esse que a gente fez, que é o exemplo, era um vídeo meio que de lançamento, assim, do carro, então precisava mostrar o carro, o que ele é, qual que é o conceito e tudo mais, e foi um minuto, né. É, assim, a maioria é um minuto. A maioria é um minuto, mas que é mais para, tipo, para lançamento, para vídeo, para Instagram mesmo, né. Mas se for para YouTube, uma websérie, por exemplo, aí é muito mais tempo, mas a pessoa fica no vídeo porque ela já sabe, né. Então, já está no YouTube, já é uma coisa que a pessoa já vê. Mais longa. É, num tempo que, tipo, sei lá, está assistindo à TV, no iPad, enfim. Dificilmente ela... Isso é proposta diferente, né. Tipo, é um vídeo criativo, né, um vídeo com referências. É diferente de pegar um profissional de carro, sei lá, que entende de carro, e ficar explicando sobre o carro, né. Então, é um vídeo que ele precisa ser curto, mas também precisa passar as informações, a pessoa tem que ficar presa nele, e, tipo, tem que curtir, tem que ser massa, tem que dar aquele, nossa, aquele repil. É, aquela coisa de, só rapidinho, aquela coisa de mostrar, a gente gosta muito de mostrar não o quão legal o carro é, mas o quão legal é a sensação de ter aquele carro, de dirigir aquele carro. Então, por isso, que nem eu mostrei o escorpião, aí eu coloquei uma batida mais forte, coloquei um efeito sonoro, e um carro acelerando pra pessoa, tipo, meu Deus, quando eu entrar nesse carro vai ser um... É a questão da experiência, né. Exato. A gente adora vídeo de experiência, né, ele fala muito sobre o nosso, o que a gente acredita, né. E acho que o legal também, né, além, tipo, de sempre estar buscando muitas referências, não só de vídeo, mas de trilha também, às vezes ele tá ouvindo música, não é música, é trilha. Pode fazer, né. Ele vai baixando, ele já tem, tipo assim, às vezes ele já tem um banco de trilha dele, ele já tem várias opções pra pôr naquele vídeo, e isso acaba facilitando o projeto no sentido de já ter uma pré-seleção. É, o repertório. E ele tá sempre muito alimentado, né, do Lucas. E uma coisa também que eu acho que é legal, que ajuda, é a gente também não nichar, né, tipo, ah, só atendemos restaurante, ah, só atendemos moda. A gente atende empresas, né, e a gente... No geral. No geral, e que tem um propósito, né, normalmente acaba vindo, né, porque como o nosso, hoje, sei lá, 99% dos nossos clientes, desde que a gente começou, né, é por indicação, então já vem bem selecionado, assim, a galera já vem procurando o nosso olhar, e também geralmente são empreendedores, ou são pessoas que querem um vídeo mais conceitual, mais sentimental, mais artístico. Então, a gente fala, né, a gente não nicha por tipo de empresa, mas acaba tendo esse nicho de empresas que querem comunicar algo de uma maneira diferente. Sensível, né, acho que a característica mais forte do nosso trabalho é que a gente vê, não pelo que a gente quer que seja, ou pelo que a gente fala, assim, não é uma promessa de marca nossa, mas é algo que as pessoas sempre falam, é sensibilidade. Acho que a palavra é sensibilidade em foto, em vídeo, enfim, e acho que isso tá muito ligado à nossa, só rapidinho, à conexão que a gente tem com, por exemplo, pega o final de semana, a gente pega o nosso... Eu ia falar isso agora, da natureza, eu acho que o... Eu não digo que é o forte de vocês, mas é tipo, o olhar de vocês é natureza. Gente, o Lucas vende uns... são templates pra quadro? Como é que eu posso chamar? Não, são quadros mesmo, é. São quadros de natureza, de, enfim, paisagens, de... Não sei, é um olhar muito... Ó, vai ficar uma roupa deles aqui. Nada turístico, né? Não é, não é. Fala que eu fujo do fotos turísticas. Não, não, é bem criativo e é bem o olhar deles, é bem o rolê deles mesmo, assim, e você bate o olho e você fala, putz, eu mesmo, eu falo por mim mesmo, quando o Lucas tava lançando os quadros, eu bati o olho e falei, nossa, esse cara do Lucas, eu olhei e era do Lucas. Então, tipo, eles criaram justamente isso, né? E a questão que a Amanda tinha falado, que o Lucas tá sempre muito bem alimentado pra criar isso, é uma coisa que a gente sempre fala também nas nossas redes sociais, que é a questão de você ter o repertório, ter o conteúdo pra você alimentar a tua criatividade, né? A criatividade, se você fosse uma pessoa, que você sentasse aqui, ficasse o dia todo aqui, fechada aqui, você não consumisse algo que fosse criar repertório pra você, que fosse fazer com que você tivesse mais liberdade criativa, você, obviamente, não ia conseguir criar, né? Sim. Porque a criação do trabalho de vocês, por mais que tenha um roteiro e tenha referências, mas ela é muito, como vocês falaram, é muito do momento, né? Então tem que ter a criatividade ali, na hora, é aquele momento, é aquilo que você captou, e aí a vida segue. No outro dia não dá pra ligar pro cliente e falar assim, olha, viu? Eu esqueci de captar uma cena X, vamos lá no local? Não tem como, né? Então, é tudo muito de momento, e acho que isso é na vida, em todos os teus, independente da área que você esteja trabalhando, né? Você estar bem alimentado de bons conteúdos, de boas referências, buscar sempre consumir algo que vá te agregar na tua vida, consequentemente vai resultar lá na tua criatividade, né? Na hora de você criar, seja no nosso caso, uma roupa, seja no caso deles um olhar mais sensível pra foto, pra vídeo, e abranger várias áreas, né? Desde carro, restaurante, as inás, todo mundo. Todo mundo entra no mesmo fluxo ali na criativa. Por mais que sejam nichos diferentes, a criatividade, ela tá ali rolando em todos os âmbitos, né? É. Mas, a gente falou bastante dos vídeos de vocês como empresa, mas vocês têm algumas habilidades a mais, e eu passo a bola pra Amanda, pra Amanda falar dessa questão de trabalho manual, dessa coisa... Mil e uma utilidade. É, multifacetada ali. Só, antes, eu tenho uma teoria que eu acho que a Amanda, ela é um robô, a gente ainda tá investigando melhor essa situação, mas... Ela fez, inclusive, essa jaqueta que ela tá vestindo, uma jaqueta do nosso curso, fez da noite pro dia, querida? É, quase isso. Quase isso, olha aí. E é justamente isso, né? Ela se transformou na nossa aluna... Bom, ela grava, né? Ajuda, o Lucas e os dois gravam as nossas aulas desde 2020. Mas num estalo, numa experiência que a gente viveu, vamos... No início desse ano, com as nossas alunas, a Amanda falou... Eu quero aprender a costurar também. Por mais que ela já, né, acompanha o nosso trabalho, enfim... Agora ela é aluna de fato, né? E tá aprendendo a costurar. E tá fazendo coisas maravilhosas, né? Como vocês podem bem ver. Mas tem outras habilidades que você faz, né? Isso, querendo... Explica um pouquinho quais são essas habilidades. E se isso influencia também no teu trabalho como surança. Sim. Então, eu sempre gostei de artes manuais, né? O meu forte sempre foi esse, desde pequena, né? Aprendi a fazer crochê muito cedo. Foi a primeira técnica que eu aprendi. Depois, eu já tinha o interesse de empreender. Então, as coisas que eu criava, já criava a marca. Então, o Lucas participou de todas. E criou todas as marcas. Só um parênteses. Porque, pra quem não sabe, essa história não foi contada no começo. Os dois se conhecem desde pequenos. Acho que depois, no final, dá pra contar. Porque é interessante a história. E eu tive uma marca de almofada, já. Que foi quando eu comprei a máquina de costura. Que é a que eu uso hoje, né? Olha só. Pra fazer as roupas. Fiz um curso de costura bem basiquinho no Sesc. É mais pra aprender, né? Manusear ali. E daí, já fazia almofadas. Gostava muito de decoração. Então, tudo que eu fazia era voltado pra isso. E daí, quando... Voltando, né? Um pouquinho, assim, de escola, né? Eu nunca me identifiquei com nenhuma área. Porque, na verdade, né? Artes manuais não existe um curso. Não existe, é. Então, a gente não é atendido. Quem tem... Nós somos incompreendidos. Fica aí a... Muito triste. Então, eu fiquei... Nessa parte de ensino, assim, eu ficava meio perdida. E as minhas matérias preferidas na escola, no colégio, eram matemática e português. Então, não me ajudaram em nada. Porque eu não sabia nem se ia pra exatas, nem pra humanos. Então, assim, eu sempre fui meio diferente. Então, depois que eu tive essas marcas... Ah, eu fiz macramê também. Tive uma marca de macramê. E a fotografia, né? Entrou por causa do Lucas, né? Nunca foi algo que eu quis estudar sozinha. Enfim, foi muito vendo ele. E admirando o trabalho dele. E vendo o olhar dele, né? Eu aprendo muito por observação, assim. A gente, né? Os dois, a gente é bem autodidata, assim. Então, ou seja... E eu tenho muita curiosidade, assim. Tipo, ai, como que aquilo é feito, né? Tenho essa vontade de saber, de aprender, de entender. E eu acabo pegando as coisas meio rápido, assim, né? Dizem, né? Demais, meu Deus. Eu demoro mais pra... Tipo, eu faço muito algumas coisas há mais tempo que ela fazia, né? Aí eu ia ensinar ela. Tipo, ela entendia. Eu tentava explicar de novo. Porque eu falei, não, não é possível. Porque ela já entendeu tão rápido, assim. E ela, tipo, entendia e fazia... Tá me mentindo. E fazia melhor ainda. Mas a gente diz que a Amanda é uma pessoa fora da curva. Total. E daí, eu ficava... O Lucas nunca foi um bom professor, tá? É, eu não sei muito bem ensinar. Eu até ia perguntar quando que sai o curso. Olha. Tá pausada. Tá pausada. Então, o Lucas nunca foi muito bom pra ensinar. Mas eu era muito curiosa. Então, eu comecei a aprender vendo ele, né? Eu via o que ele fazia e tentava replicar. E fui achando aquilo incrível, né? Achei... Gostei muito. E daí, eu ia me interessando e perguntando, né? Daí, quando eu perguntava, ele me explicava. A Amanda falava assim... Amor, tá muito branco. O que que eu faço? Deu... Gira esse botão pra direita. Dela... Ah, tá. Mas eu quero desfocar o fundo. Então, gira esse aqui pra esquerda. Era esse o jeito que eu ensinava ela, assim. Mas, tipo, não explicava o porquê. Os porquês, não. Não. Depois, ele foi melhorando. E depois, ele me ensinou a editar. Ah, e daí, eu fui aprendendo outras áreas, né? Mas sempre levei em paralelo essa parte manual. E daí, quando eu saí lá do colégio meio perdida, eu fiz administração, né? Porque, afinal, é o curso que diz que serve pra tudo, né? E realmente serve, né? Acho que é bem importante. E hoje, né? Ajuda muito, né? Na nossa empresa. E depois, como eu gostava muito de decoração, e eu fui descobrindo isso ao longo do tempo, eu fiz design interiores também. E há algo que também, né? Como você tinha perguntado se as minhas artes, né? Ou atividades, como que elas se relacionavam com a Amanda nos França. E acho que esses dois cursos que eu fiz influenciam muito, né? Tanto que eu faço a parte administrativa dos França, financeiro, atendimento, todo o trâmite, agenda, enfim, eu que faço. Hoje, rapidinho, só um amigo nosso hoje resumiu a nossa empresa incrivelmente, porque a gente postou uma foto de quem era quem na empresa. Daí eu falei, Lucas fazia isso, a Amanda fazia aquilo. Daí ele comentou no da Amanda, essa é a que faz a empresa funcionar. E daí no meu, esse é o que deixa tudo bonito. É exatamente isso. Mas é dessa, usar as skills, né? Cada um no seu quadrado, né? Então, acaba que o curso de administração ajudou muito, né? E o design interiores, querendo ou não, eu falava que não ajuda, que eu achava que não usava, mas na verdade usa, né? Porque a gente sempre... Inclusive, semana passada vocês estavam fazendo fotos de móveis com decoração. A Amanda tava o quê? Provavelmente tava decorando todos os móveis. Nossa, meu Deus, cara. Não, total, eu falei, nossa, imagina se eu não tivesse essa skill aqui agora, tipo, a nossa cliente ia ter que arrumar os ambientes sozinha, né? E a gente teve dois dias pra fotografar 70 produtos, né? Isso. 70 produtos. Foi sinistro. É. Então, acaba usando esses conhecimentos também nos França, nessa parte visual. Então, tanto o Lucas tinha o design em forma de design gráfico, arte, né? E eu tinha esse olhar mais pra ambiente. Então, também é uma soma bem interessante, né? Porque daí o Lucas consegue trazer beleza e esse design pro digital. E daí no off, né? Quando tem que montar um cenário, enfim, eu ajudo nessa parte também. E as artes manuais hoje são um paralelo, né? Eu continuo fazendo, aprendi a costurar com vocês, a modelar. Ah, sim. E foi algo bem legal, porque... Assim, de um mês pro outro, tá? Toque de caixa, ela aprendeu a costurar. Já tá fazendo jaqueta, fez calça, já fez vestido, já assim, ó. Tá fazendo as roupinhas dela. É. É, então, o problema de ter habilidades manuais é que é infinito, né? Tipo... É infinito. E cada hora você quer testar algo novo, né? E também é uma coisa... O aprender fácil, eu acho que vem disso, né? Porque daí, querendo ou não, você tem que ter ali o... Né? Aquela coisa do tato de você sentir, da delicadeza de pegar as coisas. Talvez seja uma outra forma de sensibilidade. É. Exatamente, uma outra forma. Por exemplo, eu não me identifico muito com crochê, mas talvez eu tenha habilidade. Mas é que eu não... Eu tentei, eu sou um pouco ansiosa, e aí eu pulava ponto, aí tinha que desmanchar, e eu já me irritava. Mas quem tem essa questão com habilidade, a gente fala até, tipo, por exemplo, na modelagem, a questão de você posicionar a régua. A Gabi mexe, mexe, mexe a régua, traça, sai um traço perfeito. Às vezes, se você, assim, se você colocar, sei lá, qualquer pessoa que, não sei, trabalhe com uma atividade um pouco mais pesada, não sei, vai colocar a régua aí, vai socar aqui, vai fazer um crochê, vai quebrar agulha, vai costurar, vai socar o tecido na máquina. Então, acho que essas coisas vão, né, dando... Enfim, experiência pra gente. É com o tempo, né? É a prática fazendo isso. E esse exemplo da régua foi bem interessante, porque eu sempre observo o jeito que a Gabi posiciona a régua pra posicionar igual a dela, pra tentar ter a curva parecida com a dela, mas igual a dela é difícil. E... Você quer falar mais alguma coisa? Não. E aí, pra gente encerrar, a gente sempre tem uma pergunta. Na verdade, sempre não, ela vai começar a existir a partir de agora. É... Que é... Vocês são os primeiros. A pergunta é, o que vocês ainda gostariam de aprender nessa vida? Caramba, velho. Profundo. Eu não consegui pensar em nada. Não consegui pensar em nada. Se fosse o que você ainda gostaria de fazer na vida, seria mais fácil agora. É, mas pode ser aprender ou fazer algo que, tipo, tá guardadinho dentro de vocês, e vocês gostariam de ter essa experiência algum dia? A gente tem uma coisa. Não, assim, a gente tem aquele desejo que todo mundo tem, eu acho. Ou, assim, as pessoas, né, parecidas com a gente. Que é... Tirar um ano sabático. Isso, pegar uma... Pegar um motorhome... Nossa, esse rolê do motorhome. Essa história do motorhome, ela é longa. E viver de fazer foto, vender quadro, vender... É, tipo, vender arte na praia, só que não na praia. Só que não na praia. Só que não na praia, no mundo, no norte. Não, mas eu lembrei agora do... Pode falar. Não, não vou falar. Eu lembrei de uma coisa. É... Eu quero aprender a fazer foto com câmera... Analógica. Analógica. Ah, boa. Filme, essas coisas. Que aí é o meu... Porque eu sempre falo que... A Amanda sempre falou... Todo o meu trabalho é manual, é artesanal. Ah, o meu. É o teu. E o meu, eu tentava achar alguma coisa, porque... Cara, é um saco, às vezes. Tipo, câmera. Você tem que ter bateria. Aí tem que ter carregador. Vai editar alguma coisa. Tem que carregar. Ah, aí precisa da internet. Daí não sei o quê. Daí acaba a bateria. Daí dá reflexo. Aí, tipo, muito digital. E eu falava... Por quê? Que nem eu toco violão, né? Quer dizer, tento. E aí, cara, o violão é maravilhoso. Você pega o violão... E toca. Põe aqui e toca. Tipo, não precisa conectar nada. Ah, eu tentei tocar. Não consegui também. Ah, mas toca, sei lá. Só pra fazer barulho ali. Qualquer coisa. Então, assim, eu queria ter uma experiência de alguma coisa que eu fizesse e que eu não precisasse conectar cabo, que eu não precisasse fazer mais nada. Tudo bem que na câmera analogia a gente precisa pôr o filme, mas é só pôr o filme e pronto. Você vai clicando ali. E é meio doido, né? Quando você para pra pensar. Antigamente, por exemplo, a galera ia fotografar um casamento. Se aquilo dava BO, já era. Hoje em dia, não. E eram cliques limitados. E agora lembrei o que me fez querer aprender, agora, né? Respondo a essa pergunta. Porque eu vi... Cara, foi muito louco, assim. Eu até nem compartilhei com você, mas eu vi um vídeo de um cara falando... Era o vídeo... Tipo, o vídeo era rolando como se fosse um filme antigo. E o áudio, a locução em off, era um áudio de WhatsApp que um amigo dele tinha mandado pra ele. Porque ele perguntou, o que você acha que tem de mais diferente de uma foto com câmera digital pra uma câmera analógica? E aí, esse cara respondendo o áudio, ele tava falando sobre... Não sei exatamente, assim, né? Porque era inglês, então eu tive que fazer essa tradução meio simultânea. Não sou muito bom, mas... Ele falava mais ou menos sobre a foto analógica. Você tem a câmera, você tem um outro equipamento que você aperta pra você... Ele vai entender a luz e aí você consegue configurar a câmera pra ficar com uma luz melhor, assim. Só que, ao mesmo tempo, quando você clica, você não sabe como vai ficar a foto. Exatamente, final, assim. Tipo, você clica ali e torce pra que dê tudo certo e boa. Então, é esse mistério que nunca a digital vai conseguir chegar perto, assim. E isso que é legal, até quando a gente faz foto, às vezes, das estrelas, e a foto das estrelas me traz um pouquinho esse sentimento, que é, você coloca a foto no tripé, deixa uma velocidade... É, a câmera no tripé, deixa uma velocidade bem baixa pra ficar registrando, né, o maior tempo. E aí, a câmera demora e ela processa aquela foto. Demora bastante. É, você fica naquela expectativa, tipo, cara, como que vai ficar essa foto? E aí, você fica na expectativa e, às vezes, daí revela a foto. Daí, às vezes, tipo, tá ruim, mas você não fica triste, porque você fala... É, a experiência do momento. então agora eu vou fazer outro e vou arrumar isso aqui. Aí, você vai lá, tenta de novo. Então, acho que esse mistério, essa coisa, essa incerteza, tipo, é isso que eu falo pra Amanda, às vezes, né, que nem as artes manuais, né, ela gosta porque ela fala, não, é certo, é exato, é tipo, ah, eu traço uma linha aqui, eu vou chegar nesse resultado. E eu já gosto de um negócio meio incerto, assim, tipo, cara, vou tirar essa foto, mas eu não sei como que ela vai ficar lá no final, tomara que dê tudo certo, se não der, eu tento de novo. Então, é uma coisa meio louca, assim, tipo, acho que é muito individual, né, de cada um. E, brevemente, pra gente encerrar, contem como vocês conheceram, então, que senão vai ficar devendo essa pergunta que eu comentei. Ah, brevemente, então a Amanda tem que falar. É, o Lucas, ele vai escrever um livro aqui. É, meu Deus. A gente é vizinho de porta, né, desde os 5 anos de idade. Olha a Zó. Temos até uma tatuagem juntos. Apartamento 302, 301. Que massa. Essa pessoinha aqui era pequenininha, né, quando a gente se conheceu, e ela tocou a minha campainha por engano, né, achando que era a luz que a gente morava em apartamento. E daí foi assim que a gente teve o primeiro contato, né. E daí a gente, como as mães trabalhavam, horários diferentes, eu ficava na casa do Lucas, a mãe dele levava a gente pra escola, a gente estudava na mesma escola, mas ele é um ano mais velho, né. Então a nossa infância inteira, digamos, praticamente, foi juntos, né. Eu via a irmã dele crescer, a gente brincava nas férias, ia no cinema, com a família. Os amigos da escola já zoavam que a gente ia ficar junto um dia, não sei o que, a gente tinha vergonha e falava, tipo, não, nada a ver. Não, nada a ver. Mas, por dentro assim, mais ou menos, porque assim, quando a gente era criança, o Lucas era muito baixinho. E eu sempre fui lá. E eu já gostava da Amanda, né. Só que assim, eu falava pra ele, nem a, ó, não vai rolar, entendeu? Não vai rolar, porque você é muito baixo. Eu pedi pra ficar com ela, eu pedi pra ficar com ela, ela falou que não, porque eu era muito baixo. Tipo, ela mandou essa. Nossa, eu tinha muito certo isso, Eu sou muito guerreiro, porque daí eu continuei, eu não desisti, entendeu? Eu sei que, é, num dado momento da nossa vida, a gente, é, se afastou, né, por questões de idade, de diferença de rotina, o Lucas foi pra outra escola, né, começamos a trabalhar, enfim, ficamos um tempo sem contato. Sem contato zero? Zero? Zero. É, cara, a gente morava um do lado do outro, só que os horários eram tão diferentes. eram diferentes. É, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada. Não tinha, cara, não tinha mesmo, a gente conversava por SMS, mas é... MSN, vocês não chegaram? Tinha, tinha, mas antes ainda, antes do MSN ainda tinha a nossa janela, porque como a gente morava um do lado do outro. Ah, eu achei que vocês iam falar o ICQ, eu falei, não, não, vocês não são tão velhos assim. A gente era bem, bem, tipo, a mesma parede, de dividir os nossos apartamentos. Era a mesma floreira, tinha uma floreira assim, que conectava as duas janelas. Aí a gente conversava assim, a Amanda escrevia um bilhete, jogava na minha floreira, e fazia assim, batia na parede. Eu sabia que tinha um bilhete lá, daí eu pegava o bilhete, veio o que ela escrevia, respondia, Mas a gente não botava a cabeça pra fora da janela e conversava? Não, é que assim, nem sempre dava pra fazer isso. O bilhete era pra conversar assuntos do coração, do coração. E também, porque assim, as nossas mães ficavam fora, não, ficava, é, ficava fora, e aí, trabalhando. E daí, quando a gente queria conversar, às vezes dava, porque a gente sabia que nossas mães não iam chegar, e que não ia ter nenhum vizinho olhando também pra falar depois pras nossas mães. Então, tinha uma série de fatores. Quando a gente via a nossa mãe descendo do ônibus, nós corria, fazia as coisas em casa que não tinha feito, porque a gente tinha passado a tarde inteira conversando. Minha mãe chegava e falava, nossa, mas você lavou a louça aqui, tá tudo molhado ainda aqui na... Cara, as mães sabiam o que a gente ia acabar de fazer. Enfim, daí depois a gente passou esse tempo sem contato, e daí um dia senti vontade de me reaproximar dele, escrevi uma cartinha, e daí chamei ele pra me ajudar num trabalho, que ele já fazia vídeo, gente. Ó, a gente começou a namorar com 15 anos. Então, antes dos 15 anos ele já fazia vídeo, porque eu chamei ele pra me ajudar a fazer um vídeo, que era um trabalho da escola. No Movie Maker. No Movie Maker. Eu vou fugir disso. É, até era o destino. E daí, nesse dia que eu descobri que ele cresceu, ficou do meu tamanho. Veja só. Aí a Amanda deu pra ele uma gostosa. Falei, uixi, tá do meu tamanho. O que aconteceu? Olha só. A portinha da esperança do Lucas abrindo. Agora não tem mais desculpa, né, pra você falar, né? Enfim, daí depois dessa carta, gente, assim, a gente começou a se ver todo dia de novo, a gente descobriu que a gente trabalhava perto um do outro, daí a gente se encontrava no terminal, pegava o ônibus junto, dava um jeito de se encontrar. Ah, que lindo. E daí a gente começou a namorar. Quantos tempos vocês estão juntos? Dez anos. Dez anos. E casados? Cinco. Cinco. Arraso, gente. Sirvam de inspiração. Inclusive, bom, vocês vão assistir em outro momento, mas o dia, precisa ser gravado no dia dos namorados. São São Love. Gente, é isso. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho do trabalho de vocês, da nossa parceria, que tá aí há três anos, que dura muitos anos. Com certeza. E sempre que vocês tiverem algo a compartilhar, nosso podcast está aberto pra vocês. Querem falar o arroba de vocês pra galera. Vai ficar escrito aqui na tela também, se quiserem falar. Obrigada pelo convite. A gente fica muito feliz, né? A gente que fica. Pra gente é um prazer estar aqui conversando com vocês, contando um pouco da nossa história. Apesar de vocês já saberem tudo, mas agora mais pessoas vão ficar sabendo. É, exatamente. Inclusive, se vocês quiserem contratar o França, vocês vão pro Brasil inteiro, né? É só chamar. É, o avião leva a gente pra qualquer lugar. Pra qualquer lugar. ter meus limites. E, ó, vale a pena ter um vídeo sensível gravado por eles, viu? Na empresa de vocês. É, o nosso arroba é osfrança__. Arrasou. Gente, muito obrigada. Tchau. 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 Tchau!